E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas pro meu coração De repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem, aconteceu, sem ter direito a passagem de volta De repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem, aconteceu, sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era belo, todo o céu era aberto, por causa desse amor O caminho era certo, sem curvas felizes, foi bem assim Mas como um trem se foi pra sempre E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas pro meu coração De repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem, aconteceu, sem ter direito a passagem de volta De repente, avassalador, meu coração entrou nessa viagem, aconteceu, sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era lindo, todo o céu era aberto, por causa desse amor O caminho era certo, sem curvas felizes, foi bem assim Mas como um trem se foi pra sempre E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas pro meu coração E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas pro meu coração l amor dói, lágrimas pro meu coração Música 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 Legenda Adriana Zanotto